Ok, vou mostrar aqui para você algumas alterações que eu fiz na classe controller do banco, né, que vão servir para os outros controllers que nós fizermos, tá? Bom, primeiramente eu removi aquele método para filtrar pelo período, já que o banco não tem período, não tem data, né? Então, esse método para filtrar pelo período ele vai aparecer, mas numa classe que necessite dele, tá? Como é o caso da classe, então eu removi aquele método, tá? Uma outra coisa em relação a exceções, né, agora nós temos aqui, olha, uns trycatch em cada método, eu estou fazendo o trycatch, tá? E nós temos uma exceção genérica servidor exception. Você sabe que nós já tínhamos, né, uma classe recurso não encontrado exception e nessa classe nós retornávamos aqui um not found, tá? Se você apontar para cima, você vai ver que ele vai retornar o 404, tá? No caso do exceção genérica servidor exception, eu estou retornando um 500, tá? Essa aqui vai, essa classe vai servir para nós retornarmos um 500 para o cliente com a mensagem que a gente quiser, né? E tem um requisição ruim exception aqui, ó. Esse requisição ruim exception está retornando um 400, um bad request, tá? A faixa de erros 400, elas são separadas aí para requisições no lado do cliente, né? Para erros que acontecem no lado do cliente, tá? E a faixa dos 500 são para erros que ocorrem no lado do servidor. Então eu tenho uma genérica para o 400, que é o bad request, e tenho uma genérica para o 500, que é o internal server error, tá bom? Muito bem. E continuo com o meu 404, que é o recurso não encontrado, né? Como é que eu estou utilizando essas exceções aqui no controller? Todos os controllers têm um try-catch, aliás, todos os métodos do controller têm um try-catch, e no catch aqui eu gero a exceção genérica, tá? Passando um erro no servidor, daí entre colchetes eu faço uma referência a qual método esse erro está acontecendo, tá? Alterar banco, alterar, né? Essa mensagem desce para o cliente, e eu pego a mensagem da exceção e passo também para o cliente quando acontecer esse tipo de erro genérico, tá? Em algumas ocasiões, né, por exemplo, no método alterar, eu tento primeiro encontrar o objeto que o cara está querendo alterar aqui em cima, tá? Se ele não encontrar o objeto, né, se o objeto for nulo, então eu gero uma requisição ruim exception, que é o 400, o bad request, tá? O objeto com ID inválido, alterar banco, ele retorna um 400 para o cliente. Aqui eu estou utilizando a genérica, aqui o recurso não encontrado, que é no caso de consultar um objeto, ele não achou o ID, eu retorno um 404. Aqui a exceção genérica, e no consultar lista, novamente uma exceção genérica, tá? Então, apenas para mostrar para você, Aqui nós temos agora essas outras duas exceções, e você pode criar tantas quantas você deseja, você pode criar uma para cada código de erro que tem lá nos códigos do HTTP. E aonde é que você encontra esses códigos HTTP? Se você vier na internet, né, e procurar por códigos HTTP, tem uma lista de códigos aqui na Wikipedia, tá? Então você entra nessa lista, e aqui você vai encontrar, né? Então os códigos que começam com 1 são respostas apenas em informativas, né? Então tem aí o senha contínua e 101 trocando protocolos e por aí vai. Já os que começam com 2 são respostas de sucesso. Normalmente nós utilizamos o 200 para dizer que alguma coisa foi bem sucedida, né? Então a resposta padrão para requisições HTTP que foram efetuadas com sucesso, tá? O 201 é um created, então se você utilizou, por exemplo, um post, né? E algo foi criado no lado do servidor, você pode retornar um 201, tá? O 202 é algo que foi aceito e por aí vai, né? O 204 é o not found, aliás é um no content. O not found é parecido, mas é o 404, né? O 204 é o no content, você pode, por exemplo, excluir alguma coisa no servidor. E aí deu tudo certo, você poderia retornar um 204, ou seja, não retornar nada, né? Porque aquele recurso foi, foi excluído, tá? Certo, a faixa de 3 é para redirecionamento. A faixa de 4 é para erros no lado do cliente, ó. Então nós utilizamos lá, por exemplo, o 400, que é o bad request. Mas tem o não autorizado, pagamento requerido. O 403 é o proibir, muito, a gente vê muito, né? Quando tá navegando aí pela internet, esses 403. O 404 a gente também vê bastante, é o recurso não encontrado. E por aí vai, tá? E o 500, né? É uma faixa de códigos para erros que ocorrem no servidor, tá? Então o padrãozão é o 500, é um erro genérico que acontece no servidor. E tem outros erros que você pode também retornar para o cliente, né? De repente, com o tempo, nós fomos evoluindo a aplicação, nós teremos que implementar outros erros no lado do servidor, mesmo no lado do cliente, né? Enfim, teremos que colocar alguns outros códigos lá para deixar claro para a aplicação cliente o que é que está acontecendo, tá? Mas por enquanto, nós temos essas três exceções aqui mapeadas, tá? De bom tamanho para a gente. E uma outra coisa que eu fiz aqui no projeto foi em relação ao specification, né? Mostrei para você como fazer os filtros utilizando o specification. Você pode fazer daquela maneira se você desejar. Alguns colegas, né? Vão defender que é uma solução mais elegante e tal. No entanto, para cada classe, nós teríamos que ter um specification. Então eu achei um caminho meio complexo, muito complicadinho, muito código. Removir o specification e resolvi simplificar o filtro, tá? Como é que eu fiz então? Você lembra que eu tinha aqui um specification, né? Então você deve ter assistido os vídeos anteriores para entender o que eu estou mencionando aqui. E dentro desse specification eu coloquei a minha regra de filtro lá. Ah, se tiver campo e valor, então monte um error com o campo e o valor, né? Com um like. Se não tiver o valor, mas tiver data inicial e final, então você monta a regra com o between entre essas duas datas, né? Bom, eu tirei isso daí. E dentro da classe filtro, eu criei um campo where, tá? Então agora dentro da classe filtro eu tenho um campo where, tá bom? No get desse where, olha só o que eu fiz aqui, no get e where. Eu peguei a regra que estava dentro do specification e trouxe para cá simplificando ela, tá? Então, se o valor, que é o campo, o valor aqui em cima, se esse valor, ele for diferente de vazio, né? O valor is empty e aqui a exclamação, o valor não é vazio, tá? Então se o valor não for vazio, eu vou fazer o where aqui, ó, com base no campo, mais like percentual, mais valor, mais percentual, tá? Então, por exemplo, se eu colocar nome Z, né? O campo é nome e o valor é Z, vai ficar assim. Where, nome, like, Z. Ok? Muito bem. Já se o valor vir é vazio, ele vai entrar no else ali, ó. Se o valor vir é vazio, ele entra no else. Como é que fica o meu where? Fica campo between data inicial and data final. Ele faz o filtro pelo período, nesse caso, né? E aí ele retorna o where aqui, ó. Tá? Então a minha classe filtro agora, ela tem o dever de retornar esse where pra mim com base nos valores que ela tem, né? Nos campos campo e valor, nos atributos campo e valor, nas propriedades campo e valor, tá bom? E onde é que eu tô utilizando isso? Lá no service, né? Então lá no service, você lembra que eu tava chamando o specification. Agora não mais, tá? Agora no banco service. Quando eu venho aqui no banco service, deixa eu ver onde é que ele tá. Aqui, ó. No consulta lista, consultar lista com o filtro, no caso, né? Se consultar lista tá... O método é igual, mas a assinatura dele aqui é diferente. Ele recebe um filtro. Então primeiro eu monto um SQL, ó. Select all from banco where. Aí eu pego o get where lá do filtro. Tá? Daí eu utilizo um Entity Manager. Com o Entity Manager, eu chamo o método createNativeQuery, passo esse SQL aqui pra ele e ele vai me resultar uma lista. Essa é a lista que eu retorno aqui, ó. Uma lista de bancos. Ok? Então fica bem mais simples implementar dessa forma o nosso filtro, né? Me livrei daqueles specifications e implementei dessa maneira aqui, tá? Então o nosso gerador já vai gerar as classes dessa forma. Mas se você quiser, você pode alterar o gerador de código pra trabalhar com os specifications. Da forma como eu mostrei anteriormente. Não tem problema nenhum. It's up to you é com você aí a decisão em relação a isso, tá bom? Então, vamos lá.